Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, bomba Juliana Paz dá beijão em Tata Werner que revela sua depilação no Ladinid, o programa Ladinid, comandado por Tata Werner, e que vai ao ar nesta terça-feira, 13, ficou marcado por um beijão dado por Juliana Paz na apresentadora da atração, a cena romântica foi vista durante o quadro Desculpa, Só Quero Te Beijar, que consiste em Tata tentando seduzir e conquistar o participante em troca de um beijo, após o beijo, Tata se afastou rapidamente gritando, língua não, apesar disso, Juliana fez questão de elogiar o beijo da apresentadora, que boca nascia, que boca maneira, eu não do beijo técnico, afirmou, Além disso, a atriz da Globo ainda falou sobre depilação íntima, isso porque, em 2012, ela foi protagonista da série Gabriela, que encenava vários momentos da nudez, Juliana contou que quase foi impedida de fazer o papel por já ter feito depilação definitiva e que precisou colar fios nas suas partes íntimas, sem papas na língua, Tata tratou de questionar sobre o atual estilo de Juliana Paz, tá mais para bigodinho de Hitler, afirmou a atriz, deixe seu comentário, obrigado. Obrigado.